Música Adquira já o seu kit no site A Favela Venceu, link na descrição do vídeo Opa, e meu Instagram tá na descrição, aproveita e me segue lá viu rapaziada E rapaziada, a rifa da start começou certo? Acabei de soltar o link aqui Veja como que é fácil pra participar mano Você vai entrar nesse link aqui ó Certo? Que vai tá na descrição do vídeo também, no primeiro link E aqui vai tá a rifa mano Pra você participar é só você selecionar o seu número que você quer Todos esses brancos aqui são os números disponíveis Você clica no número que você quer Ixi, esse aqui já foi 177, clica participar E aí vai pedir ó, os dados, já tinha clicado em outros, só você colocar os seus dados Que vai pra área de pagamento, certo? O pagamento pode ser efetuado em boleto e em cartão de crédito Forte abraço rapaziada E aí rapaz, só força, certo? Tô passando aqui no começo do vídeo pra deixar um recado Mano, a gente chegou a uma parceria top com a Cromoto rapaziada Pra quem me acompanha sabe aonde, mano Eu tava querendo jogar uns cromos nessa moto aqui Ou na minha start também, tá ligado? E é o seguinte Eles falam que se a gente bater 18 mil seguidores lá no Instagram dele Eles vão mandar as peças pra gente, certo? Eles estavam com 16 ontem Eles já tão com 17 Mano, falta muito pouco pra gente conseguir essas peças cromadas Vou deixar o Instagram deles aqui na tela Se você puder me ajudar, mano Por favor, encosta lá E segue os caras Porque eles vão dar essa moral pra gente Qual moto vocês querem que eu come? A ML ou a start Quem vai escolher são vocês, certo? Entra lá no perfil deles, por favor E segue eles lá Pra gente bater 18 mil no perfil deles E vai ser muito satisfatório, certo? A gente conseguir cromar nossa motinha Vai ficar muito mais linda É nóis rapaziada Mano, hoje eu vou tá colocando na minha moto Uma peça que eu nunca achei que eu ia colocar na moto, tá ligado? É um bagulho que eu acho particularmente feio Mas vai me salvar muito na... Aqui em casa, tá ligado? Vou mostrar pra vocês lá embaixo o que que tá acontecendo E é essa peça aqui, mano Cavalete central Tava vendo aqui na internet, rapaziada Tem preço desde R$50 até R$200, tá ligado? Esse aqui é o original Honda As únicas que vem com essa aqui é a cargo, mano Esse aqui eu tenho praticamente um igual Olha esse aqui, mano É R$270, é muito caro, mano Dei um salve no parceiro ali de uma moto peças Ele falou que tem essa peça Então já vou encostar lá depois do almoço pra mim E colocar na moto Vou mostrar pra vocês lá embaixo o que que tá acontecendo Por que que eu tô colocando Vou ter que colocar isso na moto Entendeu? Dá atenção Ó, rapaziada Pra vocês terem noção, tá ligado? Acabei de fazer umas correrias com a ML Por isso que ela tá aqui no meio Não tá no cavalete Geralmente eu ponho a moto nesse cavalete aqui Só que esse cavalete é um pouco de trampo Pra colocar sozinho Vocês já viram colocando aí algumas vezes, tá ligado? Como que funciona? Aqui é um corredor Como vocês estão vendo Aqui é passagem de pessoa E o que que acontece, mano? Eu gostaria que a minha moto ficasse reta, mano Porque com o cavalete normal Ela fica um pouco deitada Isso é normal Mesmo você colocando o guidão dela reto Ela fica um pouco deitada O que que eu tô fazendo? Eu tô colocando um calço aqui, ó Pode perceber Pra minha moto ficar reta Eu deixo Com esse calço Oi, amigo Vem cá Sobe Eita Fica aqui comigo Enfim, rapaziada Ó o cu do gato Enfim, rapaziada Eu tô deixando esse calço aqui, tá ligado? Pra moto ficar reta Porque aqui é outra passagem Geralmente eu deixava a ML ali atrás E a Start aqui Quem viu os vídeos passados lembra, mano Mas eu quero colocar um cavalete nela Porque tá enchendo o saco Todo dia que eu chego das entregas cansada Eu tenho que ficar colocando esse calço Tá ficando feio também, né, mano? Então já vou colocar esse cavalete Na moto pra me salvar Entendeu? E vai ser satisfatório, rapaziada Vou colocar E só força Firmeza? E, mano, meu gato é treinado, tá ligado? Ele sabe fazer vários truques É meu xodó Esse gatinho, mano Qualquer dia eu vou gravar pra vocês aí Os truques que eu ensinei ele a fazer Mano Eu não ligo nem muito pro conteúdo dele, tá ligado? Mas o canal dele é da hora, mano Eu tenho uma vontade de ir pra gringa, tá ligado? Ficar gravando uns vídeosão massa Quem sabe no futuro aí não tão distante Ou muito longo, sei lá Mas o canal dele é chave, pode ir pra E, rapaziada, só força Como eu comentei pra vocês Encostei aqui no VR E, mano, o Xubi encostou, mano Já gravei vocês aí Mano Esse moleque é o grau Ele vai estar encostando com nós Se para o evento lá domingo E dá um salve, parceiro Salve, rapaziada Como eu comentei com vocês já no começo do vídeo Ele que vai cuidar da start agora, certo? Vai colocar aí o cavalete Tô precisando colocar esse cavalete E é marcha Vai estar lá com nós? Domingão? Vamos sim, vamos sim Vamos estar com as motinhos lá Ele vai estar com essa aqui sacada E qual outra? A Teneré, né? Uma Tenerézinha aí É Domingão pro couro vai comer, rapaziada E aí, rapaziada Agora meus problemas acabaram Só agradece, meu parceiro Mano, me salvou Tá ligado E a loja dele vai estar aí na tela, rapaziada VR Motopestas Tá ligado É aqui perto de casa, mano Aqui lá em Santo André Entendeu? Precisava só chamar o WhatsApp Tá aqui também, ó O Instagram vai estar aparecendo pra vocês Bichão deu atenção, hein, mano Até o escapamento aqui tava solto Ele deu atenção Bichão é cuidadoso Ele cuida da moto como se fosse dele, mano Muito obrigado, hein, mano Nós, família, estamos juntos Só apostar Salvou Aí, rapaziada E tal resultado, mano Pra mim, mexer na moto vai ser bem melhor E eu acho que a moto fica bem mais bonita Quando ela fica reta assim, mano Sou meio enjoado com esses bagulhos, querido Pode perceber que eu sempre gosto de tirar foto Com a moto assim, retinha Aí me salvou, mano Foi chave, né, mano Agora dá pra fazer a manutenção na moto Agora sim, mano Trocar pneu Se o pneu furar Acontece alguma coisa Dá pra mexer na hora E vai me salvar Porque ali tava ficando ruim E é isso Certo, rapaziada? Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei E passa lá no Instagram Lá da Cromoto Segue lá os caras Pra chamar os cromos Na nossa motinha E encosta no perfil Da VR Motopeças Também que salvou a gente, mano Ficou chave a moto, mano Certo? É nóis, rapaziada Fica com Deus Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.